Aperta lar Aperta lar Aperta lar Aperta lar Encontra o amigo do peito Sentado na esquina Pula, pega a garupa Segura o bonde, ladeira acima Ganha o meu tesouro da juventude Ainda que a cidade anoiteça Ou desapareça Piso no pedal do sonho E a vida ganha mais alegria Ganha o meu tesouro da juventude Que foi em pedra azul E em toda parte Onde eu tive o que sou Aperta lar Onde eu tive o que sou Aperta lar Aperta lar Aperta lar Aperta lar Aperta lar Obrigado.